Sorvete de maçã e nutritivo, saudável, fácil de fazer e delicioso Três maçãs e suco de um limão Uma caixa de creme de leite e um de leite condensado Mel a gosto Mistura tudinho Coloca numa vasilha, tampa e leva para o congelador por três horas Depois retira e mistura novamente E leva para o congelador até ficar firme E está pronto! Não é bem fácil de fazer? Olha como ficou cremosinho Muito saboroso e natural Gostinho de maçã de verdade? Delícia? Inscreve no canal Curte e compartilhe o vídeo Deixe seu comentário me dizendo se já comeu sorvete de maçã Se não comeu, faz e me diz se gostou Até a próxima, amores, beijush